Olá, bom dia, são 10 horas em Manaus, o Boletim Tempo Manhã desta quarta-feira já está no ar. E agora pela manhã, um jovem de 21 anos foi assassinado com um tiro na cabeça na Compensa Zona Oeste de Manaus. Os detalhes com Danilo Alves. Isso mesmo, o nome do estudante é Gabriel dos Santos Viana, de 21 anos. Ele foi assassinado hoje aqui na Vila Marinho por volta das 7 horas da manhã. Ele saiu de casa e andava por essa rua quando foi abordado por uma pessoa em uma moto que disparou. Disparos atingiram a cabeça do jovem que caiu bem aqui. Os familiares logo foram chamados e agora estão aqui esperando o Instituto Médico Legal para fazer todo o trabalho de perícia. De acordo ainda com a polícia, os familiares disseram a eles que esse jovem já havia sido ameaçado por conta de uma rixa. Segundo a família, ele estava sendo ameaçado. Uma rixa que tinha entre os rapazes aí e ele. Depois da perícia, o caso deve ser investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros. Danilo Alves para o Boletim Tempo. A Justiça Federal negou o pedido de liberdade para o amazonense Osíris Mores Lundes, um dos 14 presos na Operação Hesteg da Polícia Federal, que desarticulou uma quadrilha suspeita de ligação com o grupo terrorista Estado Islâmico. Osíris está em um presídio federal de máxima segurança no Mato Grosso do Sul e, segundo a PF, o grupo planejava atentados durante as Olimpíadas do Rio de Janeiro. E uma quadrilha foi presa depois de assaltar um salão de beleza no Parque 10, na Zona Centro-Sul. Bruno Fonseca tem os detalhes. É isso mesmo. Um salão foi assaltado na tarde desta terça-feira, por volta das 3 horas. Uma mulher chegou no local se passando por cliente. Em seguida, quatro pessoas chegaram em um carro, estacionaram, entraram no salão e anunciaram o assalto, levando pertences, como dinheiro, celulares dos clientes e dos funcionários. A equipe da ROCAM conseguiu capturar os bandidos no bairro do Jorge Teixeira, na Zona Leste de Manaus, através de um celular que identificou o local onde eles estavam. Eles foram presos aqui no 12º DIP e vão ser encaminhados à cadeia pública. Eu volto com você no estúdio. Quem trafega pela Avenida do Samba ou pratica atividade física no local tem enfrentado dificuldade por conta dos paredões de som, veículos estacionados e linhas de papagaios que obstruem a via. A fila de carros é quilométrica. Cerca de 200 pessoas se reúnem na noite de terça e quinta, ao lado da Avenida do Samba, no centro-oeste da cidade, para soltar a tão famosa pipa, o papagaio de papel. Há alguns meses, moradores das proximidades estão reclamando do lazer, porque além de dificultar o acesso nas caminhadas, se torna perigoso por causa da linha com o cerol e dos veículos que ficam estacionados quase em cima da calçada. Costumo caminhar aqui todo dia e, pô, inclusive, eles colocam as motos na calçada também. E fora a linha, né, que é perigoso pra caramba pro pescoço. Não tenho nada contra com quem já tem uma certa idade e gosta de brincar, mas acho que a gente vai ter um local apropriado pra isso, cara. Um outro perigo é quando muitos correm para parar o papagaio, a maioria com varas, para facilitar de pegar a pipa. Eles tiram essas varas que sustentam as plantinhas aqui, né, pra poder usar pra pegar a pipa, né. Aí danifica também o local, né. Então atrapalha a gente. Segundo o presidente da Federação de Pipeiros do Amazonas, providências estão sendo tomadas para legalizar a atividade no local. Nós já conseguimos junto a prefeitura, né, o secretário tá vindo aí pra dar uma olhada e modificar o trânsito e a partir da terça que vem, a rua vai ser liberada, vai ser fechada aqui, vai ser a primeira faixa liberada do Brasil. Pipa combate, né. O secretário municipal de Juventude, Esporte e Lazer confirma a possibilidade da faixa liberada no local. A partir dessa atividade, então, a secretaria tá aqui pra isso, justamente pra ver com ele, discutir e colocar à disposição pra juntos pensarmos em algo que possamos fazer que seja, fique bem tanto pro coletivo como pro individual, que nesse caso é a categoria pessoal da pipa. E o adolescente ferido durante um incêndio na unidade socioeducativa da Guimar Feitosa morreu. O repórter Danilo Alves traz as informações. Pois é, o adolescente de 17 anos que teve 40% do corpo queimado depois de uma ocorrência dentro do centro socioeducativo da Guimar Feitosa não resistiu aos ferimentos e morreu aqui no hospital 28 de agosto. Ele teve uma parada cardiorrespiratória às 5 horas da tarde e em seguida foi levado ao Instituto Médico Legal. A situação do Dagmar Feitosa aconteceu na segunda-feira. Por volta das 4 horas da tarde, ele e outro interno tentaram atear fogo dentro do alojamento. Mas o adolescente teve o corpo queimado por conta dessa situação. Em seguida, ele foi trazido aqui pro hospital, mas infelizmente não resistiu. Os familiares já foram até o IML pra fazer o reconhecimento do corpo e também a todos os procedimentos de velório e enterro do adolescente. Danilo Alves para o Boletim Tempo. A gente muda de assunto e fala de política, porque a corrida eleitoral já começou a mexer com a Câmara e a Assembleia Legislativa do Estado. Terça-feira, passava das 9 da manhã e na Câmara, plenário quase vazio. Tudo muito tranquilo, tão calmo que não precisa pressa com a salada de frutas e tem tempo de sobra pra fazer a selfie. Tinha nove projetos para serem votados. A campanha eleitoral começou oficialmente nesta terça-feira e pode esvaziar o plenário da Câmara. Dos 41 vereadores, apenas um não é candidato à reeleição. E apesar das eleições serem municipais, elas também mexem com o Legislativo Estadual. A disputa por apoios aqui na Assembleia também é grande. Um dos reflexos mais recentes das alianças para prefeito foi a decisão do deputado Bosco Saraiva, do PSDB. Ele deixou o cargo de vice-líder do governo do Estado depois que Eduardo Braga, rival de Melo, decidiu apoiar Arthur Neto. Para esse cientista político, esse é um dos sinais de que essa deve ser uma das eleições mais disputadas dos últimos anos. Às vezes eles estão em uma eleição anterior, em lados distintos ou mesmo opostos, mas na eleição seguinte estão juntos. Faz parte da disputa. O que se deve questionar é se todo esse processo das eleições, ele realmente vai gerar como resultado uma melhor condição de administrar a cidade e de gerar políticas públicas em favor da cidade. E olha, as altas temperaturas oferecem risco à saúde. Nesse período, a atenção tem que ser dobrada por conta das doenças de pele, como o câncer. O calor pode ser um problema para quem mora em Manaus. Sou amazonense na sede criada, mas está sufocante. É que cada vez mais está piorando, né? Está quente demais aqui em Manaus. Mas será que esse período tão quente vai demorar a passar? Não sei, né? Mas por enquanto vai continuar quente assim, né? Os dias mais quentes do ano são registrados nesse trimestre, julho, agosto e setembro. Num desses três meses, com certeza, a máxima anual vai ser registrada aqui na região. E para tentar se proteger do sol, Paulo comprou um protetor solar. Acho que vale a pena, né? Apesar de estar um pouco acima da conta, mas vale a pena comprar e se proteger, né? Os preços dos bloqueadores solares variam de 40 até 130 reais. E por causa do valor, as vendas nesta época do ano estão baixas. Quem tem um poder aquisitivo melhor, ele compra. Ele compra, legal, porque ele não compra só um fator. Ele compra vários fatores, ele pergunta para quem quer, tem um tom de pele, tem vários tipos. Entendeu? Mas quem não tem, se protege de qualquer jeito. E na hora de comprar, é preciso saber qual tipo de protetor usar. Os filtros solares vão normalmente até 100. A partir de 30, todo filtro solar já dá uma proteção muito boa. Manaus é uma das cidades que registra as maiores temperaturas do Brasil. Por isso, o protetor solar e o guarda-sol são os aliados para tentar fugir desses dias quentes que são intensos o ano inteiro. E o cuidado deve ser redobrado por causa das doenças que são transmitidas, como câncer de pele. Segundo o Instituto Nacional de Câncer, são mais de 1.100 casos registrados aqui no Amazonas. Aqui em Manaus, a Fundação Alfredo da Mata trata pessoas que têm a doença. Até julho deste ano, foram 204 casos de câncer de pele registrados aqui no hospital. Não é raro nós recebermos aqui pessoas com câncer de pele avançados, destruindo nariz, destruindo pálpebras, destruindo orelhas ou feridas muito grandes, tumores muito grandes, que têm um tratamento complexo. No final do ano, o clima deve melhorar aqui na capital. Temos aí a previsão de um laninha, a princípio, de fraca intensidade, que potencializa as chuvas aqui na região, aumenta as chuvas. Então, a princípio, o período chuvoso, que é lá no final do ano, dezembro, janeiro, fevereiro e março, início do ano que vem também, tenhamos um período mais chuvoso do que o normal. Pois é, enquanto o calor não passa, o jeito é se cuidar e driblar o calor amazonense. Quando eu tenho tempo, eu vou para a cachoeira, que é água bem gelada. Parece ser uma boa opção. São 10 horas e 10 minutos, o Boletim Tempo Manhã termina aqui. Outras informações você acompanha daqui a pouco na segunda edição do Boletim, às 10h50. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho